Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Valmir Salles do canal Garage Orgânica. Hoje eu estou muito feliz, estou tendo mais uma oportunidade de fazer uma super coleta de couve gigante em vasos aqui na minha hortinha no canal Garage Orgânica. Mas antes de mostrar o vídeo para vocês, se puder, se inscreva aqui no nosso canal, deixe aí o seu like, o seu joia, ele fortalece muito o nosso canal, aciona o sininho aí ao lado para estar recebendo todas as notificações, as novidades que se passa aqui no canal, curta a nossa página lá no Facebook, o endereço é arrobaGarageOrgânicaVRS, siga também a nossa página lá no Instagram, o endereço é Valmir SallesGarageOrgânica, temos também a nossa comunidade Mundo Orgânico lá no Google Plus, você nos seguindo aí nessa página, compartilhando com seus amigos, vai ajudar muito no crescimento do nosso canal. Agora vamos dar uma olhada no projeto? Bom pessoal, como falei para vocês, hoje nós temos a oportunidade aqui na nossa hortinha, no nosso canal Garage Orgânica, para fazer mais uma colheita de couve gigante em vaso, aqui para vocês verem essa maravilha, olha o tamanho dessas couve, essas ainda não são as maiores, essa é uma couve ainda novinha, estou fazendo a terceira colheita nessa couve, mas depois eu vou mostrar para vocês uma outra couve ali, que já é mais adulta, já é mais, já tem mais tempo, plantada ali que essa, e para vocês verem como, se você quiser, em pequeno espaço, você pode colher coisas maravilhosas como essa, e muito mais melhor ainda. Então pessoal, o que é que você está esperando, para você fazer um projeto desse aí na sua casa, você que está aí assistindo o nosso vídeo pela primeira vez, entrou no nosso canal aí pela primeira vez, faça um projeto desse na sua casa, isso é maravilhoso, isso é um estilo de vida, é uma terapia, é ter contato com a natureza de Deus. Para você ter uma couve como essa pessoal, para você ter uma couve como essa pessoal, um vaso de 20 litros aproximadamente, fazer a furação no fundo dele com a broca de 10 milímetros, fazer a camada de drenagem com a gila expandida, ou pedra de construção, ou isopor picado, ou isopor picado, ou carvão, como eu uso muito aqui na nossa horta, pois essa camada desses materiais aí que eu estou te falando, é, põe uma manta de bidim, ou uma telinha, eu sempre uso aqui a telinha, essa telinha de nalho, vendo em casa de material de construção, é bem mais barato. Fez isso aí, fez essa camada de drenais pessoal, você põe 50% de substrato, ou terra boa para plantio, põe 30% de humus de minhoca, 10% de vermiculita e 10% de areia de construção. A areia de construção e a vermiculita vai deixar o solo airado, soltinho, para a raiz se desenvolver com maior facilidade. É, colocando esse produto, você vai enriquecer ele com farinha de ossos, é, farinha de casca de ovos, torta de mamona, torta de algodão, então, tem todos esses produtos aí naturais, orgânicos, para você estar enriquecendo o seu solo, para que você tenha, é, uma colheita, é, bem sucedida como essa. Tudo bem? Então, é, nós vamos colher aqui, para você estar vendo, as maravilhas aí, é, que Deus nos concede aí, é, para estarmos aí no nosso lar aí, é, colhendo, é, um produto como esse, é, tudo orgânico, sem agrotóxico, você sabe o que vai levar aí, para a sua mesa, para a sua família. Então, pessoal, vamos começar a colher aqui, você vai ver que maravilha. Olha que benção, pessoal, olha que maravilha. Isso é uma maravilha de Deus, pessoal. Eu vou colher aqui, vou fazer a colheita, vou dar uma pausa aqui no vídeo, para não ficar muito grande, e logo, eu já mostro para vocês aí, o quanto eu colhi aí, é, é, sem danificar, deixando a planta toda, é, legalzinha, colhendo o suficiente. Você pode colher todos os dias, fresquinho aí, não precisa se armazenar na geladeira, que você tem em sua casa aí, todo fresquinho, tá, pessoal? Já volto aí, para mostrar para vocês. Então, pessoal, veja aí, aqui, ó, o tanto, o tanto de couve aqui, que eu já colhi aqui, ainda vou colher mais, isso aqui, é, dessas couve mais novas aqui, que eu falei para vocês, mas já nós chega lá, no pé de couve lá, que é o meu xodó. Aqui eu colhi um pouco dessa aqui, ó, esse tá muito bonito. Colhi mais, ó, um pouco dessa aqui, ó, nesse vaso. Temos mais aqui, temos, temos mais, outra aqui, ó, de um vaso bem pequeno, ó, vazinho de 6 litros, temos mais outra aqui, nesses vasinhos pequenos, ó, pessoal, vazinho de 6 litros aí, mas, olha o tamanho das couve aí. Aqui, agora eu vou, nós vamos lá para o outro pé de couve lá, que é o meu xodó. Já volto aí com vocês, pessoal, como eu falei para vocês, esse aqui é mais uma maravilha, que Deus nos concede de termos essas bênçãos aqui na nossa casa. Esse, o vaso, é aí, ó, de 20 litros, mas, olha para as folhas desse couve, pessoal, olha o tamanho das folhas desse couve, ó, couve, a sua é gigante, olha, não perde em nada para essas couves de mercado, que é cheia de, de tanto agrotóxico para que eles venham de se desenvolver, mas, aqui, a gente cuida com carinho. Então, pessoal, veja aí, ó, olha a minha super colheta, ó, isso aqui, eu tirei algumas folhinhas só, de cada couve, que não há necessidade de a gente ficar comendo coisa congelada, é, de outros dias, se eu tenho a oportunidade aqui, ó, de tirar fresquinha aqui na minha horta. Agora, vou levar para a minha mesa, fazer uma saladinha para comer com a minha família, e, é isso aí, pessoal, só maravilha de Deus, isso é bênção de Deus. Faça um projeto desse na sua casa, e, você vai ver que, como é maravilhoso. Mas, assim, pessoal, se você gostou do vídeo aí, deixa aí o seu like, o seu joinha, se inscreva aí no nosso canal, aciona o sininho ao lado para estar recebendo as notificações, compartilhe com seus amigos, é, siga também a nossa página lá no Instagram, o endereço é Valmi Sales Garage Orgânica, curta também a nossa página lá no Facebook, o endereço é arroba garageorgânica, VRS, temos também a nossa comunidade Mundo Orgânico lá no Google+, você nos seguindo aí, compartilhando com seus amigos, é, vai ajudar aí o crescimento do nosso canal. Nos veremos em outro vídeo. Tchau!